Olá a todos e sejam bem-vindos ao canal SuperTec e Assistência Informática ao domicílio. Hoje vamos fazer aqui o unboxing desta câmera X173LU, uma câmera que filma a parte da frente do carro, interior e a parte traseira do carro. Antes de continuarmos aqui com o unboxing, se ainda não está subscrito ao nosso canal, tem um botãozinho aqui no YouTube que diz subscrever. Basta clicar aí nesse botão, é completamente gratuito e assim vai receber todas as notificações também quando nós fizermos aqui um upload de um vídeo novo. Vamos aqui então continuar com o unboxing da câmera. Olhando aqui para a caixa, vamos só ver aqui umas especificações. Portanto, esta é uma câmera que filma em HD, filma em 1080 pixels, tem também suporte de gravação para microfone e também tem um pequeno alto-falante. É uma câmera que suporta até 32 GB de cartão SD, liga ao chequeiro do carro para alimentar a câmera e é muito compacta e pequenininha, o que é excelente. Vamos então aqui fazer a abertura da caixa. Ao abrirmos aqui a caixa, temos então aqui a câmera. Portanto, a câmera em si é pequenininha e compacta, como podem ver. Temos também o cabo de alimentação, que vai ligar aqui ao chequeiro do carro e vai alimentar a câmera. Temos aqui a câmera traseira, isto é uma câmera que depois vai ligar a câmera principal e vamos colocá-la na parte traseira do carro. No caso de acidente, por exemplo, se alguém bater na parte de trás do carro, ela vai capturar as imagens com esta câmerazinha. Temos aqui a ventosa para o vidro do carro. Temos um manual aqui em chinês e também em inglês, aqui do outro lado. Temos aqui um cartão SD de 32 GB, que vou incluir como oferta. E tem aqui também um carregador USB para o seu carro, que é incluído também como oferta. Vamos então aqui proceder e rever aqui a câmera. Portanto, vou colocar aqui os acessórios todos dentro da caixinha, incluindo tudo aqui para dentro e colocar isto para fora, aqui do caminho. Olhando então aqui para a câmera, temos aqui o ecrã LCD da câmera, onde as imagens estão gravadas e também a imagem da frente, como também a imagem interior e traseira. Temos aqui então a lente frontal. Temos um botãozinho aqui, se quisermos desligar a lente frontal, se não queremos que ela grave o interior do carro. Do outro lado, temos o botão para ligar e desligar, botão para trás, para frente, botão de menu e o botão OK. Em frente, temos então aqui a lente da frente, que filma em 1080p HD. Temos também aqui um alto e falante. Do outro lado, temos o slot para o cartão SD. Temos aqui o microfone e um indicador de gravação. Virando aqui para o outro lado, não temos aqui nada deste lado. Na parte de cima, temos aqui a ligação para a alimentação, que vai ligar ao esquerdo do carro. Temos aqui a entrada para a câmera traseira. E temos aqui o slot onde vai entrar a ventosa, que depois vamos colocar no vidro do carro. A nível de unboxing é isto. E agora vou ligar a câmera aqui ao meu carro. Vou fazer um test drive, que é para ter também uma ideia de como é que a câmera filma e a qualidade de imagem da câmera. Vamos então fazer isso. E aí 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 E aí